Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Poderosa amarração de magia negra. Numa sexta-feira de lua tenha já preparados os seguintes nove elementos. Duas velas vermelhas. Seis velas negras. Uma taça com vinho tinto e licoroso. Um pequeno pão. Uma faca virgem. Uma corda grande o suficiente para dar sete nós. Um cálice de incenso em pó. Um objeto pessoal da pessoa que deseja enfeitiçar, anel, roupa íntima, etc. Se possuir unhas ou cabelos da pessoa amada, tanto melhor. Um pano vermelho, virgem. Na sexta-feira, durante a lua cheia, deve-se retirar para um local escuro iluminado apenas por seis velas pretas, rearranjadas para formar um círculo mágico. Esta operação deve ser concluída antes da meia-noite. Faça isso. Escreva seu nome em uma vela vermelha com uma faca virgem e o nome da pessoa que você ama na outra. Conecte as velas à corda com seis nós. Coloque as velas à sua frente, acenda-as com a mão esquerda e faça a seguinte oração. Nas trevas descansam espíritos poderosos, espíritos ancestrais poderosos, peço-vos. Espera o teu poderoso socorro. Olha para minha angústia, vem a mim, eu te invoco, rogo a todos os principados, potestades, tronos e reinos, aos quais chamo com fé e temor. Acenda o incenso com cuidado para que queime dentro do cálice. Faça a seguinte oração. Espíritos poderosos, vocês que descansam nas trevas, venham a mim. Este é o incenso, que é o sopro da vida, e o incenso lhe agrada. Por isso ofereço-te incenso doce, porque gostas. Beba uma taça de vinho tinto forte, depois faça a seguinte oração. Esse é o sangue do meu amor. A vocês, espíritos poderosos, eu o tomarei e beberei e serei um com ele. Diga o nome, como os apóstolos foram um com Cristo. Ele está em mim e nunca pode me deixar. Ele é atraído a mim pelos rios junto ao mar e o mar ao luar. Esse que é o corpo do meu amor. Por seus espíritos poderosos, como eu o aceito e, portanto, sou um com ele, a dizer o nome, como os apóstolos eram um com Cristo. Ele está em mim e nunca pode me deixar. Ele é atraído para mim pelos rios à beira do mar e o mar ao luar. Coloque o objeto de um ente querido, unhas ou cabelos com velas. Faça a seguinte oração. Aqui você tem que se amarrar. Tire esta missão de mim como um sacrifício pela minha dor e submissão ao seu poder, vá para o nome, não coma, deixe-o dormir, não encontre paz, tranquilidade ou direção até que ele volte. Para mim, então ele rapidamente vem até mim. Então minha vontade e a sua vontade sejam feitas. Nesta nova aliança eu confio, nesta nova aliança coloco toda a minha fé e esperança. Ponto, que ninguém possa ser visto ou tocado até a meia-noite da próxima sexta-feira, diga apenas suavemente e rapidamente. Espíritos dos mortos que cercam esta morada eterna, vão até ele e tragam-no para mim, para que esta maldição poderosa. Após sessenta e seis noites a maldição será sentida com força total. A pessoa querida volta ou é condenada à tortura até que volte. Nota. Use esta magia negra apenas em casos desesperados. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.